Música Ligando o joelho, mexa os braços Como se estivesse correndo Presta atenção Eita aí Vitor, por favor Exercício para fortalecer o abdômen E já dar coordenação motora também Para a defesa contra a faca Ele vai subir, eu vou atacar Cabeça ou linha de quadril Cabeça, linha de quadril Está ficando fácil Vai esconder e deixa eu subir Subiu, bate Faça o aleatório Ele não sabe onde eu vou bater Vitória importante para vocês aqui Música Isso, bate e tira rápido Se você encostar e empurrar A lâmina te corta na volta Bate e tira Imagina que está fervendo Não pode segurar, tem que bater e tirar É isso Esse exercício vai melhorar o abdômen E também a coordenação motora do aluno Em trabalhar a defesa de faca Na curta distância Música Se estiver é muito difícil de chegar mais perto dele Já estava o joelho dele Isso aí Pelo menos tira o ombro do chão Pelo menos E já bate, vai lá Isso, bate Isso Tenta não olhar para o braço dela Olha para frente Vai, visão periférica Isso Expulsa o diâmetro Está ficando fácil Pode levar as duas mãos se quiser Parou Vamos lá Levantou Esse agora é o descanso Vem cá, Otavio Não se preocupe em fazer rápido agora Vocês estão na fase associativa ainda E de correção No movimento motor Então se fizer rápido e errado Está aprendendo a fazer errado Você está ficando especialista em fazer mal feito Tá Então vai devagar e certo Lembre-se Da onde vem a facada Pelo lado que vem É o braço que vai defender Não vai cruzar Então tudo que vier à minha esquerda Meu braço esquerdo Tudo que vier à minha direita Meu braço direito Vamos para cima O que vem abaixo Vamos para baixo Um detalhe Não tire a força do golpe Lembra Força é massa Às vezes aceleração Então vai bem devagarinho Um Volta Volta aqui Pode começar paradinho Só para ganhar essa coordenação motora Se ele mudar de lado Pode mudar de lado Mesmo que mantenha o braço Não importa Não importa o braço Importa o lado que ele ataca Vou expulsar 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 Só isso Está ficando mais fácil Eu quero que vocês comecem Andar Vai fazer 20 Nessa grossidade Devagarinho É corte 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 Estocada Corte Estocada Não tem problema 20 Passa para o parceiro Quem não está acostumado Vai doer o braço Um pouquinho Relaxa A fraqueza E a fraqueza Sai do corpo Vai Não tem problema 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 Parou, põe a faca do lado aí, rapidinho, de frente pro espelho, separa, base de luta, vamos lá, base de luta, vamos fazer esse movimento aqui, vai levantar e empurrar, e vai voltar, o que eu quero é que você faça um leve controle do golpe no final, segura o golpe no final, vai fazer isso, levanta o joelho, como se fosse segurar aqui no joelho, aqui na canela, empurra e volta, só isso, olha aqui, empurra e volta, levanta o joelho, empurra e volta, não faça assim não, bate e volta, imagina que você está empurrando, empurrando pra trás, puxa e volta, levanta o joelho, empurra pra trás, puxa e volta, só isso, cada um fazendo o seu, soca a perna direita, perna de trás, vai, esse exercício agora vai preparar para a próxima técnica que vocês vão utilizar de controle de distância, segurar o golpe no final, vai trabalhar a musculatura responsável para um domínio melhor do chute, treina sozinho, levanta o joelho bem flexionado, usa a sola do pé, vai bater o pé inteiro com só o calcanhar empurrando, vem pra trás, pode dar uma leve inclinada do corpo, pra trás, mantendo uma mão produzida no rosto, a outra dando impulso, projetando o quadril à frente, e volta, vamos lá. Música 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 Olha só, vai virar de lado, para o espelho, você vai fazer esse movimento aqui, vai levantar o joelho, bater e voltar, só isso, levantar o joelho, na linha da cintura, totalmente flexionado, chuta com o pé na horizontal, traz de volta e desce, só isso, é exercício para o corpo, mas está te ensinando uma coordenação motora de luta, quem conseguir encaixa o calcanhar embaixo, ó, encaixa e volta, está aprendendo para te sorguer, bater e voltar, levantou e volta, só isso, bora, escolhe uma perna e começa. Música Música Deixa o pé, depois não fica na diagonal, assim ó, vamos deixar o pé bem na horizontal, aqui ó, tá? Então eu ergui, chutei, voltei, vai lá. Música Música Tô vendo o cara de longe, ele tá vindo, eu vou deixá-lo vir, vou deixar, vou deixar, vou deixar, defendi, não, não é isso. Tem padrões de ataques e defesas diferentes de acordo com a distância. Então se eu vejo um inimigo longe, e eu tiver tempo de virar e correr, eu corro, pegar uma cadeira e me armar, eu me armo. Só que às vezes não tem o que fazer, o cara já tá próximo, mas mais longo do que o braço. Então a sua perna é uma boa arma primária. Dois chutes que você pode usar. O primeiro que nós treinamos, o frontal empurrando, ou esse chute horizontal. O mais longo de todos é esse horizontal. Olha a distância da minha cabeça pra ele. Esse também é, ó. Mas aqui ainda mais ainda, ó. Então o que vocês vão trabalhar? Esse ajuste de distância e técnica. Pode começar bem devagar. Como vai ser bem devagar, é fácil, Otávio? Otávio tá longe. Ele vai se aproximar, eu chuto lá. Vai se aproximar. Chuto. Bem, perdi a distância. Braço, criei a distância de novo. Pra você trabalhar rápido essa transição. Tá longe? Chuta. Tá longe? Chuta. Tá perto? Bloqueia. Ficou longe de novo? Chuta. Só pra trabalhar. Tá dentro, tá fora, tá perto, tá longe, tá perto, tá longe. Umas 15, 20 vezes troca. Vai! Por que que você levou essa facada à segunda? Porque você girou pro lado da faca. Você viu? Você defendeu aqui, ó. E aí você veio pra cá. Olha o que a faca fez. Por isso que ia sair pra lá, ó. Aí você ganhou a distância. Você viu a importância de sair aumentando a distância? Por que que eu não vou mirar, por exemplo, no joelho dele ou na coxa? Não é bom? É bom, mas olha o problema. Câmera lenta, Fábio. Vem. Olha o corpo dele. Ele faz isso. Pra frente. Se eu chutar a coxa dele, ó. O corpo continua vindo pra frente. Quando eu chuto na linha do quadril, ó. Eu empurro ele pra trás, ó. O corpo faz isso, ó. Quando eu chuto embaixo, o corpo faz pra frente. Porque não impede o tronco ir pra frente. Porque o golpe é embaixo. Então ele faz isso, ó. Agora quando o golpe é aqui, você empurra ele pra trás. Por isso que é na linha de cintura. Vai lá. Pessoal, essa transição de técnica vai te ajudar a entender o conceito de distância e o que você deve usar na hora. Claro que na hora você não vai conseguir pensar. Ou você treina. Incorpora isso de forma automática ou não vai dar. Então não adianta saber a técnica e usar a distância errada. Então eu tô perto, perco chutar, não vai funcionar. Vou levar a facada. Ou estou longe e espero o cara chegar, também vou ser surpreendido. Então você vai trabalhar essa situação. Inclusive, sozinho você pode treinar de uma forma mental. Vai visualizando o cara longe. Bate, tira o perna pra ele não cortar tua perna. Chegou perto, afasta, afasta. Criou distância, chuta. Pode andar de olho fechado, de olho aberto. Defendi, defendi. Criou distância. Bum, afastei. Girei. Aproximou. Um cara pra trás, ele vem. Afasta. Mentalmente você consegue treinar muita coisa. E quando tiver um parceiro, você coloca em prática aí a percepção de distância. Caminha. Então você vai ficar abaixo de combate com o parceiro. Vamos simulando que você não está vendo a faca. Essa faca pode estar velada, escondida aqui debaixo da camiseta. Atrasa a cintura e você não tá vendo. Ok? Você vai trabalhar dois de cada. Como se estivesse lutando lá. Socos. Chutes. Tentativa de agarramento. Qual é a velocidade? Que os dois conseguirem fazer bem feito. Quem está com a faca vai surpreender o parceiro. Sacando e dando duas, três, quatro facadas. Não importa. Defesa de soco é de um jeito. Defesa de faca é outro. E na hora não dá pra pensar. É faca ou é soco. Ou tá memorizado e sai automático. Ou você não vai conseguir fazer. Não dá pra... Na hora você... Agora é faca. Não dá. É automatizado. Outro lado batendo. Um, dois, três. Passa a faca pra ele. Vamos voltar pra situação. E aí